E aí, galerinha ligada aqui no YouTube? Eu sou o Loki, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal. Dessa vez eu tô com uma ado muito legal que adiciona vários animais aqui dentro do Minecraft. Alguns dá pra montar e domesticar e tem uns outros que dá pra se colocar acessórios, tipo roupinhas neles. É muito louco, mas antes, deixa aquela voadora no like aqui embaixo e se inscreve no canal também e ativa o sininho. Lembrando a todos também que é muito importante se tornar membro e se inscreverem lá no canal Loki e Coruja. O link tá aqui embaixo na descrição. Já passamos de 20 mil inscritos lá e as séries Resident Evil tá bombando muito. Tô aqui com o Monteiro. Não dá pra você parar? Ou tá de neurose comigo? Toma, toma. Ah, subirou, não deu. Ai, Monteiro, eu não tô gostando dessa ideia, não. Mas, ó, hoje, Monteiro, como eu falei, tem uns animais muito legais aqui e tem o Nitorrinco, tá ligado? O Perry, o Nitorrinco, lá do... Perry do Filhos e Ferry? Aham, tem como a gente fazer ele aqui, que é um desenho muito famoso, não sei se vocês conhecem, galera. Mas vamos começar com os animais aqui, que é a zebra, mano. Então vamos lá, a zebrinha daquele jeitão. Ó como é que é a zebrinha aqui. Lembrando que essa... Ah, fala. É... Você falou que tem como fazer, mas é só o animal ou também tem como deixar ele daquele jeito misterioso, sabe? Ah, tipo o detetive? Aham, isso mesmo. Eu acho que não, ele vai ficar só com aparência, não vai ficar tipo o detetive não, mas tudo bem. Ah, então tudo bem. Bom, ó, a gente vai começar aqui com a zebra, galera. Olha que da hora a zebrinha aqui. Lembrando que essa addon é uma addon gratuita, então dá pra você baixar ela e jogar. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Também vai ter uns crafts e alguns itens que meio que dá pra fazer nessa addon. Tem que também o javali, ou javon. Ó o monteiro. Ó o monteirão. Ó. Ai, tudo isso. Ah, é o Puma. É, Timão e Puma. Muito bom de viver. Hakuna batata. Tem que também a leoa, olha que legal. Eu não sei se é leoa, porque tipo, tá em inglês, tá escrito colgar. Eu acho que não é leoa, eu acho que é Puma. Será que é Puma? Tô achando que é. Tem também esse village aqui, que você pode encontrar, tá ligado, no mapa. E ele vai estar com alguns avestruzes e tudo mais. E olha como é que ele é da hora, monteiro. Ele tem um negócio nas costas, tá vendo, uma mochila. Ele parece um aventureiro, né? Uhum, ele é um aventureirinho. Tem aqui também o tigre branco, mano. Esse tigre eu achei muito da hora. Nossa, caraca, mano. É, e tem também aqui a cabra. Essa cabra aqui dá pra pegar leite nela. Então, tipo, se você encontrar uma cabra no mapa, dá pra você pegar leite como se fosse da vaca. Eu não acho muito louco, mas tem como fazer. Tem aqui o tigre normal também, que tipo, é o tigre laranja e tudo mais. O urso. O urso eu achei muito fofinho. Carinha dele. Carinha dele. O carinha dele é cartoon. Ô, Loic, essa cabra aqui tá me lembrando algum filme de desenho animado, mano. Só que eu não lembro qual que é o nome. Ela cantava. Cabra que canta. É, eu esqueci o... Nossa, bateu um... Pior que eu não sei, mano. Mas olha só. Tem aqui o viado branquinho. O viado campeiro. Ó, que legal, mano. É... Eu não sabia que existia viado branco. É, eu também não. Eu acho que o cara fez uma... Colocou. Ele só colocou. Porque, tipo, realmente eu acho que não existe, sabe? Mas quem sou eu? Bom, vamos lá, galera. Tem muito mais outros animais. Tem aqui o Stingray. Tem o Snow Leopard, que é o Leopard na Nero. Leopard do normal. Esse aqui, se eu não me engano, é o Uri. Por isso, o... A foca, né? Vamos pegar tudo aqui de uma vez só. Vamos lá. Olha só. A raia. Que daura! É bem cartunzinho mesmo. Olha aí pra fora. Olha aí. Os estilos dos animais são bem cartunos, tá ligado? Tem aqui também o Leopard das Neves. Aqui, tranquilo. E o Leopard do normal. Daquele jeitão. Tem esse... Pegar um negócio aqui. O que foi? Nossa, que bonitinho. Ai... É... Tinha uma... Uma conhecida minha, sabe? Ah. Cara, ela tem esse bichinho. Conhecida dela, eu vi a ex. Vai falar a verdade. Ela tem esse bichinho de estimação, sabia? Quem? 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 É uma conhecida. É uma conhecida. Sua ex? Não tem esse bichinho aqui? Tem, ela tem esse bichinho aí. Tá aí, de detalhe diferente. Tem aqui também a foquinha, galera. Tem aqui o urso preto, Blackbeard. Que é muito parecido com o urso normal. Tem um rinoceronte. Rinoceronte! Cadê o rinoceronte? Ali, ó. Ali, ó. Cara, eu achava que era aquele animal lá do... Do Madagascar. Ó, o pinguinzinho também. Fofinho, pinguinzinho. Fofinho, mano. Olha o biquinho dele. E o pelicano. Mas é que tá. Olha só, Monteirão. Aquele animal ali que é a sua ex-tinha. Dá pra você fazer um negócio muito legal, mano. Os crefts, lembrando, vou botar aqui o link embaixo na descrição pra você olhar. Mas basicamente tem como fazer um chapéu, mano. Que aí você consegue... Chapéu, mano? Aham. Domesticar. A maioria dos animais dessa addon são domesticados por esse item aqui. Que é um osso de ouro. Então é praticamente um osso. Em volta você coloca várias pepiras, né? Pepita. Como é que é? Pepita? Pepita de ouro. E aí você dando pro animal, ele vai domesticar. E aí você consegue deixar ele sentado e deixar ele em pé. E ele vai te proteger contra os mobs. Mas se eu clicar com o chapéu... Agora eu tenho um ouriço com um chapéuzinho, filho. Vai brincando. Muito fofinho, né? Dá pra fazer uma customização aqui dentro. Eu acho isso muito da hora. Tem também um negócio muito legal que dá pra usar no rinoceronte. Que é tipo uma armadurona. Olha só. Cadê o rinoceronte? A gente vem aqui, dá o itemzão e a gente consegue montar nele e controlar. Mas se a gente clicar aqui, pegar o item, né? Que é esse itemzão aqui. E clicar nele. Olha que da hora. O Loki, ele matou a raia. Eu vi, mano. Mas olha que incrível, galera. Eu te vi também? Mano, fica muito lindo o nosso rinoceronte. Tem tudo em cima, promessa o capítulo 2. Eu acho que só... Olha, dá pra guardar itens. Que da hora. É um baú. É um baúzão, velho. É tipo, olha só. É literalmente um baú aqui nas costas. Muito da hora. E sem contar que ele usa esse negócio de diamante. Tá dizendo que quando ele tá com esse diamante, essa armadura, ele fica muito mais, muito mais forte. Então, já é uma parada que você pode colocar uma armadura no seu animal pra ele te proteger por aí, mano. E ele fica estiloso e dá... Vamos voltar aqui pros animais, mano. Com a pantera também que tem aqui. O avestruz. Tem vários outros. Vamos ver aqui quais que tem. Mano, vamos agora pro avestruz, galera. Olha só que da hora. E o avestruz também tem uma parada muito legal que dá pra fazer com ele. Se a gente vier aqui no baú, tem um item aqui que é a cela de avestruz. Tá vendo o que? O Loki. Hã? Ele é pescoçudo, mano. Ele é pescoçudo, mas dá pra gente montar nele também, filho. Vai lá. Ó. Ó. Nossa, o Loki, ele parece o avestruz da nossa série. Não parece? Parece um pouquinho. Só que lá, lá tem os movimentos melhores. Mas lembrando que isso aqui é uma addon gratuita. Então, faz todo sentido. E a addon que a gente joga na série zoológica Madagascar é uma addon paga. Então, tem muita diferença. Mano, olha que da hora aqui o movimento da cela que eles colocaram e tudo mais. É muito da hora, mano. Ai, tchau, Loki. Mano, agora vamos pro leão. Leão. Ó, leão. O rei da selva. Ó, leão. Tá de pílio. Leão, mano. É, o leãozinho. Tem que também o Komodo, o dragão de Komodo. Você tá ligado que o dragão de Komodo tem bactéria na boca dele, né? Você sabe disso? Não, não sabia, não. Não sabia? É tipo... Ele tem muitas bactérias na boca dele. Então, tipo, quando ele dá uma mordida na sua presa, o que mata a presa é as bactérias, porque tem muito. É mais de 2 mil bactérias na boca dele. Tipo, na saliva dele. Ô, Loki, mas como assim ele dá uma mordida? Ele não tem dente. Parece que ele é banguel. Ah, filhão. O dragão de Komodo é muito perigoso lá nas ilhas onde ele mora, que é a ilha de Komodo. E ele é um animal que mata muita gente, mano. Ele parece ser bom, mas ele é muito rápido. Ele sabe escalar e ele sabe nadar. E ele tem essa parada da bactéria na boca, que é mortal. Olha a carinha dele. Não parece uma cobra? É, o bicho é perigoso, filho. Até que também o Kiwi, que é um animalzinho, um passarinho que tem lá na Austrália, que eu, sinceramente, acho muito top, porque ele é um passarinho muito diferente dos outros. Eu não sei qual que é, mas eu percebi que ele tem um pescoço um pra frente, assim. E ele também tem um biquinho, também. Ele é pequenininho, é muito fofinho. Tem aqui também a girafa, né? Olha a girafa. Caraca. Velho, a primeira vez que eu fui no zoológico... Eita, olha o leão comendo ele. Olha o leão, viu? A primeira vez que eu fui no zoológico, eu fiquei fascinado ao ouvir o tamanho da girafa, mano. Ele é bem grande. É muito grande, ui. Tem também aqui o elefante. O elefante tem essa movimentaçãozinha, levantando a tromba, que é muito da hora. Eu gostei porque, tipo, é diferente. A proposta do cara que fez a água é diferente. Me lembra muito aquelas girafas daqueles livros infantis, não parece? Uhum, parece. Olha a carinha aqui, ó. É, mano. É muito fofinho, tá ligado? Tipo, tem muito jeitão de cartunzão, mas cartun mesmo. Tem o elefante ali e tem esse outro aqui, que não é o albino. É o normal. Parece o Bambis aqui, do filme. É, parece o Bambizinho. Então vamos colocar tudo aqui. E essa girafa aqui é muito da hora. Pra mim é o animal mais top até agora, vou falar a real. É o mais top. É o que eu mais gostei. É o que eu mais gostei. E dá pra não mescá-la também, ô, Monteiro. Tem como andar em cima? Tem como. A gente não mescá-la aqui. Caraca, que da hora. Aí a gente pega aqui o negócio de girafa e coloca nela. Ela tem baú, ó, aqui. Aham, ela tem baú. E ela é muito top. Olha só, que da hora. Caraca. Mano. Muito da hora. Será que tem como você adicionar essa ado na nossa série, ó? Eu acho que tem como, hein? Eu acho que tem como. Caraca. Ó, tem como montar também o elefante. Olha só que da hora. Olha que da hora. É a mochilinha aqui do lado. Parece uma pochete. Mano, é duas pochetinhas, um em cada lado. Muito legal. E esse elefante... Uma coisa que eu percebi desse elefante é que ele não é comprido, né? Ele é tipo gordinho, mas ele é curto. Olha o corpo dele, como é que é curto. Ele é quadradinho, né? É, mano. Ele é muito espremidinho. Parece que ele ficou espremido, galera. É um elefante espremidinho. Muito louquinho. Mano, eu tô curtindo bastante os animais. Se a galera tá vendo o vídeo até agora, deixa o likezão daquele jeito. Lembrando que tem outros vídeos aí saindo todos os dias. Bom, faltou aqui a cela do Big Cat, porque é isso mesmo, galera. Dá pra também montar no leão, velho. Cadê o leão? Caraca. Cadê? Cadê o leão? Mataram o leão? É isso mesmo? Acho que mataram o leão. Como é que mataram o leão? O leão é o rei da selva, filho. A não ser que ele correu atrás de alguma presa. Mano, que doideira. Mas olha só, tem uma leoa aqui, uma puma, não sei o que que é. Mas dá pra você domesticar também. Praticamente todos os felinos você consegue domesticar, tá ligado? Só que, tipo assim, você precisa ter esse osso dourado. Então você dá aqui pra felino. Aí quando você tiver domesticado, você vem aqui com o Big Cat Saddle. Que é a cela para grandes gatos, podemos dizer assim. É, botei ali, vai. Nossa. Mano, será que é como domesticar o tigre branco? É, dá pra domesticar todos os gatos grandes, que são os Big Cats, né? Que falam grandes felinos. Dá pra domesticar o gato, a pantera, a puma, o leão, o tigre. Pô, Lá, que eu queria ter um tigre branco, velho. Eu acho muito lindo. Eles são raros, mano. Eles são bem raros, até na natureza. São muito, muito raros. Mas tem aqui também o elefante africano, que também é bem legal. Ele é diferente do elefante asiático, a coloração. Não sei se você vai perceber. Ele é esmagadinho também, mas sim, tem como perceber. Esse daí é mais claro. É mais clarinho, exatamente. Tem aqui também os animais aquáticos, mano. Que aqui na sala adiciona o tubarão-tigre. O camarão, né? Que é o Shreep. O Kaila, Kaila, Waila. Tipo, eu acho que é a baleia assassina, né? No caso, a orca. E vários outros animais aquáticos, mano. Aqui não cabe a uma baleia, não. Mas cabe os pequenininhos. Cabe a um tubarão. Mano, olha que da hora esse tubarão-tigre, velho. Caraca, velho. Olha os detalhes. Mano, olha só. Tipo, ele é realmente desse jeitão. Tem aqui também o camarãozinho. Olha que bonitinho. Olha o camarão. Nossa, que da hora. Mano, é bem fofinho o camarão, não é? Mano, é muito bom o camarão, velho. Um camarão friquinho é muito bom. Tem também a baleia orca. Que é grande pra caramba. Tem aqui o tubarão branco. Que é o famoso tubarão branco mais conhecido de todos. Olha a boquinha dele. Peguei com raiva. Olha aqui de lado. Cadê? Deixa eu ver. Ah, agora que eu tô vendo. Ele tá com raiva. Tá com raiva, ó. Nossa, que da hora. O jeitinho dele com raiva, galera. Eu entendi o que ele quis dizer. Olha só. Aqui fora vai dar pra gente ver melhor. Olha ali de lado, mano. É muito bem feita. Olha a boquinha dele lá, ó. Muito da hora. Tem também aqui o peixe espado. Super difícil. O pink dolphin. O pink dolphin, que é o boto cor-de-rosa. Que a gente fala. Isso é bicho. É o boto cor-de-rosa. Não, mas existe mesmo? Porque o pessoal falava que era... O boto cor-de-rosa existe. Que era fake. Eu já ouvi uma conversa falando que era fake. O boto cor-de-rosa é fake? Que aonde, ô, Monteiro? Vive na Amazônia. Você já tá confundindo com a história do boto cor-de-rosa. Que é o cara se transformando em boto pra chamar a atenção das mulheres. E levar as mulheres pro meio da lagoa. Ah, então acho que foi essa daí. É, isso aí é fake. Óbvio, velho. Nenhum boto cor-de-rosa vai virar um homem que vai seduzir alguém numa festa. E depois vai levar, mano. Mas olha que legal. Tem os outros tubarõezinhos também. E tem também, mano, o famoso, velho. Perry Onitorrinco. Perry Onitorrinco. O Misterioso. Aham. É aí, eu tô curioso pra ver ele, mano. Mano, agora tem aqui o Perry Onitorrinco. Olha só que da hora. Não é igualzinho? Igualzinho. Igualzinho. É ele, mano. É ele. E dá pra gente pegar um chapéu e colocar nele. E aí vai ficar mais top ainda. Tem que pegar aqui um chapéuzinho daquele jeitão. Porque o Perry Onitorrinco, pra quem não viu, ele tem um chapéuzinho muito da hora. Então a gente vem aqui, o nome de Chico ali daquele jeito e coloca o chapéuzinho dele. Ó. Perfeito. Só falta o óculos agora. Ficou muito perfeito. Mano, ficou muito igual. Tem aqui também o tubarão martelo. Olha como é que é da hora o tubarão martelinho. Também com a boquinha puto da vida. Ah. Vai mostrando aí que eu vou fazer um negócio aqui. Tem aqui também o crocodilinho, que é bem da hora, galera. E esse crocodilo aqui vai ser o animal que você vai matar pra pegar a pele dele pra você fazer a cela dos felinos, tá ligado? Tem aqui também o caranguejo azulzinho, ó. Como é que é muito fofinho. O dark dolphin, que é tipo um golfinho meio dark, tá ligado? E são esses animais que são adicionados aqui nessa hada. O que que você fez? Perry Onitorrinco. Ficou muito bom. Gente, se você viu o vídeo até agora, deixe seu like. Eu vou me despedindo do lado do Perry Onitorrinco. O melhor Onitorrinco de todos. E se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos. Beijo na flechia. E fui. Falou.